As eleições estão chegando. É hora de exercer a cidadania e escolher através do voto quem vai administrar a sua cidade. Quais são as propostas do seu candidato? A partir do dia 23, o J1 começa uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Palmas. Quais projetos eles têm para a saúde, a educação? E a coleta do lixo? E a segurança? É com a informação que você, eleitor, consegue fazer a escolha consciente nas urnas. É dia 23 no J1? É dia 23 no J1.